A carta se trata do assunto da argüição de descumprimento do preceito fundamental 442, falando sobre dois temas principais, aborto e descriminalização das drogas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu uma nota e o nosso regional do Sulum, o Estado de São Paulo, replicou, emitindo também uma nota sobre o assunto e, como bem lembrou o padre, por determinação de nosso ex-bispo, está sendo feita a leitura neste final de semana em todas as missas de todas as paróquias da nossa Arquidiocese. São Paulo, 1º de setembro de 2023. Aos fiéis clérigos e leigos presentes nas dioceses do Regional do Sulum, da CNBB, a presidência do Regional do Sulum, em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifesta preocupação pelas matérias em discussão e votação no Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização do aborto e das drogas e reitera firmemente o seu compromisso de defender os princípios da sacralidade e da inviolabilidade da vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural em qualquer estágio ou situação que ela se encontre. Encontra-se em vias de possível julgamento a argüição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que tem como objetivo, aparente, descriminalizar a interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre, ou seja, o aborto até 12 semanas. Anunciar o Evangelho sempre implica tanto a alegria de declarar a sacralidade da vida humana, desde a fecundação, quanto a ousadia de denunciar a cultura de morte. Aborto e drogas são males e desgraças que entorpecem e ferem vidas, consciências e histórias, prejudicam pessoas e famílias e a sociedade inteira. Mais do que nunca, é preciso pensar formas e políticas públicas, éticas e sadias, de oferecer ajuda às gestantes em situação de risco ou insatisfeitas com a gravidez, bem como oferecer ajuda terapêutica aos tóxicos dependentes. A legalização do aborto eleva o ato de matar a um direito legal reconhecido pela sociedade. Uma sociedade que não protege a vida é uma sociedade desumana e cruel. A melhor maneira de ajudar uma mulher em dificuldades não é ajudando-a a eliminar uma vida humana, mas sim resolver suas dificuldades. Uma sociedade que não ajuda a mãe em dificuldade, mas investe recursos dos nossos impostos em programas de aborto, é uma sociedade cruel, desumana. A lei do aborto faz uma distinção injusta entre o ser humano e a pessoa humana possuidora de direitos. A democracia não dá poder de legalizar o direito ao aborto. Não existe democracia quando não são defendidos os direitos humanos. Não existe democracia quando não é tutelado o homem naquilo que constitui a essência do seu ser, na democracia que é o seu direito à vida. Por fim, chamamos a atenção para a resolução 715 de 2023 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, que dispõe sobre as orientações estratégicas para o Plano Nacional de Saúde, garantindo o acesso e o acompanhamento da hormonioterapia e reduzindo a idade de seu início para 14 anos. É triste e preocupante que investimentos com dinheiro público possam ser realizados para o tratamento hormonal de crianças de 14 anos para a legalização do aborto e para a legalização da maconha em nosso país. Suplicamos a oração de todos para que o evangelho da vida prevaleça sobre o que é contrário à vida e sobre o que é contrário à dignidade do ser humano. D. Júlio Acamini, presidente do Regional Sulum, D. Moacir Silva, vice-presidente e D. Carlos Silva, secretário.